O nome agrada e quem tá negociando é o Marcos Braz. Vem comigo na São Rubro Negra, porque tem muitas informações pra vocês a partir de agora. Aqui no canal Tudo Pelo Flamengo, muito bom dia! Você que tá chegando por aí, mas ainda não se inscreveu no nosso canal, muito obrigado. Sejam todos muito bem-vindos, mas ó, não deixa de se inscrever. A sua inscrição, ela é muito importante pro nosso trabalho e é de graça, não vai pagar nada. Só clicar nesse botão aqui, ó, e se inscrever e acionar também o sino da notificação pra você não perder nenhum do nosso conteúdo e deixar o seu like, porque ele também vai ajudar. Compartilha também o máximo que você puder, que ajuda muito na divulgação do nosso trabalho. Vamos pras informações? Muita coisa pra gente poder falar nessa segunda-feira. Uma excelente semana pra todo mundo, semana decisiva pro nosso Mengão. Semana aonde o Flamengo volta a jogar, aonde a gente vai decidir uma vaga na Copa do Brasil. Quinta-feira o Flamengo joga contra o Bahia, jogo de volta no Maracanã. O Flamengo venceu por 1x0 o primeiro jogo, importantíssimo pra continuação, pra sequência da temporada. E o Flamengo se representa hoje pela manhã, já se representou, 9 da manhã, eu tô gravando esse vídeo aqui, 9h46 pra vocês. 9 da manhã o Flamengo se apresentou para dar início à preparação final com foco no Bahia. E aí, de acordo com o Leonardo José, do Colômbio do Fly, é o seguinte, a comissão técnica usou a primeira parte do período da data FIFA para descansar os jogadores e alinhar o estilo de jogo. Lembrando, o Flamengo teve 3 dias de folga seguido. Jogou contra o Corinthians domingo, folgou segunda, terça e quarta. Descansou. Aí, quinta, sexta e sábado foi pra alinhar esse estilo de jogo. Ontem folgaram e aí hoje se reapresentam pra se preparar pro jogo de quinta-feira. O Tite agora inicia as atividades direcionadas a partir de hoje, direcionadas para o jogo decisivo de quinta-feira pelas quartas de final da Copa do Brasil. Após folga de domingo, jogadores treinam por 3 dias seguidos. Segunda, terça e quarta. Jogo de volta no Maracanã será às 21h45 da próxima quinta-feira, jogo decisivo. Então, esse é o planejamento do técnico Tite para os próximos dias do Flamengo no Ninho do Urubu. E hoje ainda tem a apresentação de mais um reforço do Megão. Gonzalo Plata, o equatoriano, será apresentado às 13h no Ninho do Urubu. Ou seja, tô terminando de gravar esse vídeo aqui e já vou correndo pro Ninho do Urubu porque a gente vai fazer a cobertura pra vocês da apresentação do Gonzalo Plata no nosso canal secundário. Então, se você não for inscrito, já vai lá, já se inscreve. Eu vou deixar o link aqui no primeiro comentário fixado porque é lá que a gente vai colocar tudo sobre a apresentação do equatoriano Gonzalo Plata pra vocês. Ele chega, né? Vai ser apresentado tendo que mudar uma situação não muito... Não muito legal, né? Pra ele como equatoriano. Porque ele tenta ser o primeiro equatoriano de sucesso no Flamengo. É isso. Lembra do Erazo? O Erazo também, em 2014, jogou no Megão. Equatoriano. Fez e jogou bastante bola no Barcelona de Guayaquil. Na seleção equatoriana também. O Flamengo foi lá e contratou ele com 25 anos. Mas, irmão, não deu certo no Flamengo. Ele, no jogo de estreia, já chegou aí comprometendo, levando cartão. Depois, na final, aquela final que o Massaraúde contra o Vasco fez aquele gol. No finalzinho, nos acréscimos. Ele comete o pênalti no jogador do Vasco. Enfim, o Erazo não teve uma boa passagem no Flamengo. Essa é a verdade. Depois ele foi pro Grêmio, jogou até bem, mas no Flamengo não teve. E aí, o Gonzalo Plata chega pra quebrar isso. Porque o Flamengo tem bons jogadores do Uruguai, do Paraguai. Jogadores assim que chegaram e fizeram história. Mas, do Equador, realmente, de fato, o Flamengo não tem um histórico positivo. Então, o Gonzalo Plata será apresentado. Vai chegar. Eu tô achando, de verdade, que ele vai chegar e vai arrebentar. O moleque tem cara de que vai chegar e vai jogar muita bola no Mengão. O que você acha? Já comenta aqui embaixo qual é a sua expectativa para o Gonzalo Plata no Mengão. E agora, já que a gente tá falando sobre reforço, vamos entrar em mercado da bola. Mas, antes de eu trazer uma informação pra vocês sobre a situação do Pedro. Porque, irmão, de fato, o Flamengo sem o Pedro é um. O Flamengo com o Pedro é outro. A informação aí do Colônia do Flamengo é o seguinte. Que o Flamengo com o Pedro em campo, o time comandado pelo técnico Tite, soma 29 vitórias, 8 empates e 6 derrotas em 43 partidas. Um aproveitamento de 73,6%. Já o Flamengo sem o Pedro em campo, o cenário é mais complicado, né? O aproveitamento despenca de 73%, cai pra 40%. 4 derrotas, 2 empates e 3 vitórias em 9 jogos. Ou seja, em 9 jogos o Flamengo perdeu 4 sem o Pedro. Então, irmão, é uma diferença gritante, é um jogador importante, é um jogador que faz muita diferença com ele dentro de campo. E ele vai ficar fora dessa temporada de 2024 e boa parte da temporada também de 2025. E aí gera uma discussão. O Flamengo tem que contratar, não tem que contratar, tem que confiar no Gabigol, no Carlinhos, no Bruno Henrique de falso 9. Enfim, as informações é o seguinte, que o Flamengo estava em conversas adiantadas com o Antônio Martial. Mas a informação que vem da imprensa francesa é de que o Antônio Martial fez uma pedida muito alta. 2 milhões de salários, fora as luvas, fora isso, fora aquilo outro. Ou seja, fora da realidade do Flamengo. E aí ontem saiu a informação que o técnico Tite tinha feito uma reunião com o Gabigol, né? Pra passar a confiança pro Gabigol e falar, olha, você é o meu centroavante agora. Você é o cara que vai assumir esse protagonismo no lugar do Pedro. E aí, o que acontece? Hoje, agora pela manhã, o Jornal Dia trouxe a seguinte informação. Presta atenção, e a gente tem que trazer aqui pra vocês. Flamengo se aproxima de contratar substituto do Pedro. Falta de confiança em Gabigol faz Flamengo insistir em Martial. Ou seja, o cenário pode ser diferente, o Flamengo pode voltar as atenções ao Antônio Martial. Com a lesão do Pedro, logo após o fechamento da janela de transferência, o Flamengo se viu no mercado com poucas opções para substituir o camisa 9 rubro-negro. Mesmo tendo recebido centenas de e-mails de empresários oferecendo jogadores sem contrato no mercado que ainda podem se transferir, o Flamengo viu em poucos atletas a possibilidade de atuarem no clube. Antônio Martial, francês de 28 anos, foi um dos poucos jogadores que chamaram a atenção do Marcos Braz. E Martial não atua há pelo menos 8 meses. Informação, né? Reportagem do Jornal Dia. E não é exatamente o jogador diário que o técnico Tite gostaria de contar no elenco. E aí a reportagem segue falando o seguinte. De acordo com uma fonte no clube, Martial é um projeto próprio do Marcos Braz. Dentro do clube, não há unanimidade com o nome do jogador. O próprio treinador e vários membros do Conselho de Futebol não veio no atleta o substituto ideal para o Pedro. Mas o nome segue sendo bancado pelo vice-presidente de futebol do Flamengo, ou seja, do Marcos Braz. Segundo a imprensa francesa, Martial estaria pedindo cerca de 2 milhões de salários, mais luvas e bonificação com um contrato de 3 anos. Fora da realidade. Completamente. Já falei sobre isso aqui. E aí a informação segue. Braz segue negociando com o atleta e segundo o próprio dirigente rubro-negro, as negociações devem terminar até na próxima terça-feira. Ou seja, amanhã, né? Quando o Flamengo vai poder inscrever nas três competições. Copa do Brasil, Libertadores e Brasileiro. No elenco rubro-negro, o técnico Tite conta com o Gabigol. A informação que saiu ontem, a reunião que ele fez com o Gabigol. O Gabigol que pode assumir a vaga deixada pelo Pedro. E, entretanto, sem conseguir uma boa atuação há pelo menos duas temporadas, Gabigol não conta com a confiança dos dirigentes, não é do Tite, né? Por isso, o Flamengo segue tentando a contratação do Martial para ocupar essa vaga. E aí, torcedor rubro-negro, qual é a sua opinião sobre isso, sobre essa informação do Jornal do Dia? Marcos Braz segue negociando, Marcos Braz segue tentando, segue insistindo, né? Porque a informação do Jornal do Dia é que não existe uma confiança no Gabigol. Você acha que o Flamengo está certo? Tem que insistir no Antony Martial, mesmo com esses valores altos. Deve confiar no Gabigol. Já comenta aqui embaixo, o seu comentário é sempre muito importante. Vou falar agora sobre o do Gerson. Porque, irmão, o Gerson está com 35 jogos seguidos e está na seleção brasileira. Jogou o primeiro jogo do Brasil. E se ele entrar em campo pelo Flamengo contra o Bahia, são 36 jogos que ele vai completar seguidos. Fora os jogos da seleção. 30 minutos contra o Equador e amanhã o Brasil joga contra o Paraguai. Fora a viagem, fora a logística. Estou muito preocupado com o Gerson, muitos minutos. Eu sei que é um jogador, já se mostrou que é um jogador forte e tal. Mas são muitos minutos dentro de campo. E a gente sabe que a maré não está boa para cima do Flamengo. Em relação a lesões, em relação a problemas. Enfim, tem que se tomar muito cuidado. Porque é um jogador que está comendo a bola dentro de campo e está ajudando demais o Mengão. Em algum momento ele vai ter que dar uma respirada. Lembrando que daqui para frente é só jogo decisivo. Vamos ver o que o técnico Tite vai fazer. Lembrando que o jogo decisivo vai precisar muito do apoio da torcida. E a torcida do Mengão sabe disso. Os ingressos já estão praticamente esgotados para quinta-feira. E em post colaborativo no Instagram, as principais torcidas organizadas do Flamengo confirmaram que vai ter mosaico em todos os setores do Maracanã na partida contra o Bahia. É isso, irmão. Vai ser uma festa, vai precisar. Festa que eu digo no sentido de apoio, tá? Vai precisar. O Flamengo está precisando muito disso de fora de campo. Tem que ter o 12º jogador e vai ter mosaico, vai ter Maracanã lotado. Ó, o Flamengo recebeu uma visita importante no Ninho do Urubu na última sexta-feira. O Flamengo recebeu a visita do padre, né? Um padre que foi lá no CT do Ninho do Urubu. Padre Sérgio Luiz esteve no CT no momento delicado para o Enem com o Rubro Negro e compartilhou a experiência nas redes sociais. A visita ocorreu exatamente na semana do confronto que definirá o semifinalista da Copa do Brasil no jogo contra o Bahia que está marcado para quinta-feira. Pedro, Everton, Cebolinha, Matias Vinha, Michael estão fora devido a essas lesões graves. E ele compartilhou uma foto com o Delacruz e escreveu o seguinte. Abre aspas. Foi dia de retornar o CT do Flamengo para levar a palavra e abençoar os jogadores e toda a comissão técnica. Enquanto partilhava a palavra, todos prestavam atenção e no final oramos juntos. Algo que a TV e o campo não mostram. E assim, cara, irmão, é isso, é isso. E aí você aí, cada um com a sua religião, tem que passar energia positiva, tem que passar confiança, irmão. Para espantar ele, não pode ser, irmão. Não pode ser. O que está acontecendo com o Flamengo é fora do comum, fora do real. E o Flamengo foi lá, cada um na sua crença, acreditando e passando energia positiva. Levou um padre lá para poder rezar junto com o elenco. Enfim, para tirar um pouco desse... Tirar um pouco não, tem que tirar tudo dessa situação que está aflorando o Flamengo. Pelo amor de Deus. Ó, informação sobre a situação de compra do Leixões, hein. De acordo com o Bruno, jornalista que cobre o Flamengo, o Rodolfo Landim quer comprar o Leixões. Rodolfo Landim, presidente do Flamengo, planeja comprar o Leixões, clube português, para gerar receitas e desenvolver jogadores da base que não tem espaço no time principal do Flamengo hoje. A ideia é aproveitar a proximidade cultural e o idioma para facilitar a adaptação desses atletas na Europa. Permitindo valorização e futuras vendas. A ideia é boa, no meu ponto de vista. Lembrando que isso vai ser votado na próxima quarta-feira pelo Conselho Deliberativo para poder entender e dar sequência ou não. Mas a ideia eu acho que é até interessante. Quero saber a sua opinião, o que você pensa em relação a essa ideia do Flamengo de comprar o clube português, o Leixões, para poder desenvolver esses atletas e sem desvalorizar e sem ter que vender rapidamente. Comenta aqui embaixo. Seu comentário é sempre muito importante. Eu quero agradecer demais a sua audiência. Muito obrigado por você estar aqui junto com a gente mais um dia. Mais um vídeo. Excelente semana para você que está chegando aqui. Agora eu pedi para você, irmão. Se você não se inscreveu no canal, chegou até aqui, obrigado. Muito obrigado mesmo. Mas não se inscreveu? Vem aqui embaixo, clica nesse botão e se inscreve. É de graça. Além de se inscrever, aciona também o sino da notificação. Compartilha esse vídeo o máximo que você puder nas suas redes sociais, nos seus grupos de WhatsApp. Não esquece do seu like, ele também ajuda muito o nosso trabalho. Se você estiver assistindo a gente aqui pela nossa página no Facebook, não esquece também de curtir a nossa página, seguir a nossa página e compartilhar esse vídeo na sua página pessoal, seus grupos de Flamengo no Facebook. Tudo isso você ajuda demais. Quer botar aquela graninha no bolso? Você sabe, a Bet Nacional te dá as melhores cotações, te dá jogos todos os dias. Seu cadastro é de graça. Eu vou deixar o link no primeiro comentário fixado. Já clica aí, já se cadastra. A Bet Nacional é patrocinadora oficial aqui nos canais Tudo Pelo Flamengo. Com R$1, você consegue fazer suas operações. E lembrando, além de seu cadastro ser de graça, R$1 você consegue fazer suas operações, você consegue criar sua aposta. Mercado de gols, canteios, cartões, tudo no mesmo bilhete só na Bet Nacional você consegue. Hoje tem Botafogo e Goiás, Botafogo de São Paulo e Goiás pela Série B, Ponte Preta e Chapecoense também pelo Campeonato Brasileiro Série B. O link está aqui no primeiro comentário fixado. Vai lá para você se cadastrar. E vai também no nosso canal secundário. Estou partindo para o Ninho agora, porque tem a apresentação do Gonzalo Plata. A gente vai colocar lá para vocês no nosso canal secundário toda a cobertura da apresentação do Equatoriano. Fica ligadinho, aciona o sino da notificação também. Se você estiver aqui para o nosso canal no YouTube, vou deixar essas janelas aqui com muito conteúdo para vocês. Só clicar em uma delas, é isso. Tamo junto. Excelente semana, excelente dia. Saudações, Brunega Machado. A gente volta aqui pelo canal Tudo Pelo Flamengo. Disse também. Insistente.